o salve galera beleza como é que cês tão tamo aqui na game house sabadão dia vinte e nove não é isso o horário dez e onze dez e onze da manhã hoje não veio ninguém jogar a gente tá desde sete e meia aqui a gente já fez uns serviços ali com a impressora é por isso que é sempre bom a gente ter alguma alternativa mais né pra poder fazer mais do que uma função só aqui na game house além dos videogames a gente tem venda de cards exclusivos tem os serviços com a impressora a gente trabalha com jogos de ps2 ps3 também para consolidar as pessoas e é isso esse é mais um vlog pessoal já faz dois dias que eu não faço acho que três dias que eu faço vídeo porque realmente tava sem ideia sem ideia porque esses dias tá bem vazio e a gente acaba ficando sem ideia de vídeo não adianta a gente tá fazendo brincadeira sempre essas paradas porque fica inviável até para o negócio da locadora pra quem não sabe aqui na minha região não sei se aí na de vocês também voltou já voltar as aulas né as aulas voltaram e o pessoal começou a estudar novamente aí o movimento caiu bastante mas estamos aqui na ativa ps2 ps3 ps4 xbox 1 jogos online rodando no ps4 xbox aqui é fortnite é fortnite algumas contas já tá com nível 25 outra com nível 23 uma com nível 17 olha nossa tabela tabela de preço é que vocês acham quanto quanto custa aí na região de vocês quando eu era moleque há 15 anos atrás era um real uma hora mas quanto não era o salário mínimo há 15 anos atrás né aqui é a nossa chave piques pessoal quem quiser ajudar o canal a locadora e em pleno 2023 estamos na ativa né na ativa aqui trabalhando sempre mantendo os consoles com dois jogos ressaltando que hoje vai ser o último dia da artilharia aqui já vai ter atos e atualizado né hoje no final da tarde e amanhã a gente vai fazer um vídeo entregando o prêmio para quem tiver em o primeiro atualmente deixa eu mostrar pra vocês vou pegar aqui a tabela o que é que aconteceu aqui deixa eu ver bom tá aqui quando vocês verem essa setinha porque encheu aqui a gente trouxe aqui e a gente trouxe pra cá o pedro ele tá com deixa eu ver aqui 45 e o brono já tá com 37 são os dois maiores aí logo em seguida césar daniel e evitinho esquerdinho a gente pessoal a gente costuma fazer muitos projetos aqui só que às vezes eu não sei se é o senso de competitividade do pessoal que anda devagar nos vídeos que a gente faz já fez muita gente fala faz um campeonato cobra taxa de inscrição velho todos os meus campeonatos foram sem taxa de inscrição e mesmo com bons prêmios medalha tudo e a dificuldade para conseguir pessoas para participar já é difícil é que hoje a mente da galera mudou bastante mudou muito a mente do pessoal lembrando que o que o ps4 é duas horas é mais barato que o xbox um fica 7 reais essa promoção vai continuar vai continuar vai ser talvez vitalícia vamos ver né aqui aos prêmios já montei o certificado é para dar para o primeiro ganhador até agora o ganhador é o pedro né mas ninguém sabe né não sei se bruno vai me jogar para mudar esse resultado segundo lugar duas horas e meia terceiro duas horas quarto lugar um chaveiro personalizado e quinto lugar uma hora grátis é isso pessoal muito obrigado a todos aí que ajudou o canal só atualizando aí estamos aqui na ativa é para quem não viu a gente colocou dois cabos de internet kt5e puxando para teve até gente falou que ficou feio eu não me importo cara feio bonito que para mim para mim o que importa tá funcionando bem né as vezes a pessoa não enxerga que eu tô aqui sozinho para tudo tá ligado é quem me ajuda ainda minha esposa quando preciso subir um lugar alto fazer alguma coisa aquela outra instalação ali eu ainda consegui fazer lá por trás mas eu não tô não tenho mais escada para fazer isso aí eu fiz ali com a cadeira mesmo eu subi aqui na cadeira de balanço pá show funcionando é o pessoal acha que às vezes é montar uma game house manter ela toda certinha é um serviço simples pessoal mas não é não eu garanto a vocês que não é e outra coisa que muita gente que assiste nossos vídeos tem uma visão muito de metrópole de local grande cidade aqui é pequena agora pequenininha cidade pequena tudo aqui é mais retraída é o pessoal ganha menos a economia da cidade é bem pouca comparada a outras cidades e tudo envolve isso né a gente vai estar aqui até o dia que Deus permitir não sei até quando a gente vai estar aqui mas acredito que pelo menos um ano a gente vai completar dia 5 de setembro é se você tem uma vontade de nos ajudar mensalmente de alguma forma aí querer fortalecer a locadora eu não tô pedindo para ninguém manter ativo isso não sabe eu digo assim ah quero fortalecer o é pra ele não fechar game house para continuar as lives os vídeos os shorts os projetos né tem projeto que eu quero fazer cara mas infelizmente tem o projeto do cinema que eu quero fazer só que não depende só de mim depende de dos pais das crianças das crianças depende também da eu sempre faço aqui de forma gratuita é trazendo refrigerante e passando um caminhão é só uma carretinha é sempre trago refrigerante pipoca sempre tento dar algum prêmio pessoal e não tem condição de fazer isso sempre tendo com o movimento assim sabe e não é assim a essa semana deu cheio o movimento já posso fazer tudo e não é até na nossa série lá isso a gente disponibiliza aqui o o o pics lá e pizza lá né que a gente coloca lá as metas a gente costuma colocar conta de água energia e internet que são as principais para manter ativo né chegou conta de água aqui é água é 56 a energia é mês passado eu paguei 160 de energia e a internet é 70 reais aqui 200 mega só que para cá para a locadora não vem 200 mega vem só sem por causa do roteador ser diferente mas é isso é muita gente mostra e assim agrega tal coisa tua locadora coloca e dá mais espaço cara a minha locadora até aqui quando tá lotada eu mal conseguiu andar aqui é a gente tem que utilizar e saber trabalhar com espaço que a gente tem com os equipamentos que a gente tem não adianta colocar console console da última geração sem poder manter né se eu colocar um play 5 aqui velho não vai ter isso de lotar não ninguém vai vir por causa do que tem um PS5 não aqui tem um PS4 pro cara que roda os jogos bem top e e PS5 se você não tem uma televisão 4k mano você tá perdendo grana velho porque o PS5 ele roda melhor na TV melhor né mas é isso pessoal só atualizando mesmo é nossos vídeos estão sempre disponíveis é peço que não não nunca terem conclusões sem assistir os nossos outros projetos que muita gente às vezes ter a conclusão aí sem ver nossos outros vídeos e projetos mas é isso muito obrigado vou me despedindo aqui quero agradecer aos 5 mil quatrocentos e vinte inscritos inscritos que Deus abençoe todos vocês obrigado por fazer parte desse trajeto esse nosso trajeto a gente postou até um shorts ontem do bombapete o Bruno tava jogando e na aba ao vivo todo dia tem live galera só se eu tiver com algum problema que eu não faço live mas Deus é fiel tá bom se quiser nos ajudar já sabe as formas quem quiser virar membro galera apenas dois reais e noventa e nove por mês ajuda bastante e incentiva muito nosso canal beleza é algo que não vai fazer falta para vocês eu eu a garanto que três reais não vai fazer falta para vocês eu a garanto cara não vai fazer nos dias de hoje não vai fazer e vocês vão ajudar nosso canal se manter ativo tem a opção aqui ó seja membro clicou aqui ó vai ter os símbolos dos caminhões que você vai ter agora vai ter os emojis ó tendo games edu que a gente sempre curtiu games edu desde o começo a gente sempre falou games edu que para mim é o melhor youtuber aí em questão de games muito que top cara e além disso aqui tem acesso ao discord né discord da game house aqui ó já tem algumas pessoas aqui ó pessoal aqui já tá disponível tô sempre por aqui hoje eu não posso falar porque de final de semana não dá para falar agora de segunda a sexta dá para falar tranquilo mas é isso pessoal vai passar um carro de som para evitar copyright tamo junto da próxima valeu